Vamos ver, vamos ver, vamos ver Viva! 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 Zero comunicação! Zero! Zero comunicação! Zero! Queremos a justiça! Não me extinguisem justiça! Não me extinguisem justiça! Não me extinguisem justiça! Não me extinguisem justiça! O que é necessário é encontrar os responsáveis, desviados e os governos de defina. Portanto, hoje produzimos ou reduzimos uma carta aberta aos titulares de ordem soberana. Neste caso, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia Nacional Popular, o Governo e também o Supremo Tribunal de Justiça. Incluímos neste pacote, o Ministério Público e também a sociedade civil.